E aí galera, beleza? Diogo Leite aqui. E neste vídeo eu vou mostrar pra vocês os bastidores do filme Pânico. Mas antes, deixa aquele like. E se você não é inscrito, se inscreva. E também é importante que você desteja com o sininho ativado, para poder receber os próximos vídeos. Então, feito tudo isso, bora lá! Olá? O que é sua favorita escaria? A Goste Face é a volta. E é como sempre que nunca. Agora é a hora de fazer um novo filme. Porque temos uma história especial para contar, que conecta o casto de legacy, com a nova casta, e a nova casta, e a nova casta. Meu pai, Sam, becomes the target of the Ghostface Killers. Quem é esse? Alguém que conhece seu pequeno secreto. Ela se busca Dewey para o help. Dewey, ele é puxado em porque ainda tem um grande heart e realmente quer para o help. Cidney, ela mudou em sua vida. É acontecendo. 3 ataques so far. E então o caos ensues. É a perfect mix of new energy and also keeping in what made it so special in the first place. Eu não acho que é exatamente o que as pessoas esperam. Tem coisas que acontecem em isso que são kind of shocking. Eu ainda não acredito. Eu tenho sido por isso. A lot. Quem é esse é, vai continuar por você. Então? Então eu quero que você possa nos ajudar a matar ele. Muitos twists e turns. Quem é o que não? Nós não sabemos. Sounds about right. Quem é o que é o que é o que é? Wes Craven, você sempre pensa como o King do Horror. Ele é um incrível director, mas também um incrível human. Eu vou começar a chorar quando começar a falar sobre o Wes. Ele é como um pai para todos nós. O Wes Craven me ligou em casa. Foi a primeira vez que ele me deu para o nosso primeiro meeting. Ele era a mensagem de me dizer, e eles eram typos. Eu era o que era o tipo de Wes Craven. Ele era tão tão amável para nós. Nós somos um fãs que é tão amável para expressir. Ele fez o horror legal. Os filmes de alguma forma vão te levar você a uma rola-coastera. Pronto, em... Ação! Então, quando eu recebi o script para o novo Scream, eu estava muito impressionado por Matt e Tyler com o quanto o Wes tinha um impressionado em eles. O que é que nós conseguimos com isso no filme é por causa do Wes Craven. Olá? Oh? Would you like to play a game, Tara? Cid, it's happening again. I had been apprehensive about doing another one without Wes, but Matt and Tyler really wanted to honor him. It's fun to get into it again. I've done four Screams with Wes Craven. I was like, oh wow, what a perfect way to reinvent this movie. They love the original. They want to honor Wes, and it's so scary. How this new cast connects to the legacy cast, that's what's going to make this movie super special. And I was hoping that they were going to dedicate the film to Wes. And they did. Ready? Ready, Ed? Action! 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 Okay. Action! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Aqui. 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 Vamos lá. Back round! Um, 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 um… Um, 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 just keepin' an eye on things as interpretive an eye on them and checking things out, cause you're checking out the party. And, uh, and, uh. You're stupid! Stupid! And then you you do the jump, first, and then you take your head out. No, come in and scare me. Why can't I do it?! If Hannah and Scott Conley will be back this far, then we'll get the�c ahol. Yeah, I want to match. Come in, ask her a paper for us. Eu vou te enviar um copio. Um, mais. Quando você vê ele fazer osha e olhe e olhe e olhe e olhe e olhe como assim, eu acho que essa curiosidade... Eu acho que ele vai olhar para ele e olhe como ele olhe. Então, só continuar olhando? Então, ele vai lá e olha, ele vai lá e olha. Ele vai lá e olha. Mas você olha, certo? Porque ele está olhando. E então ele vai lá e você olha lá. Mas você olha lá. Então você está olhando lá. Não, você está olhando lá. Então, o primeiro, você quer que eu olhe lá quando ele olhe lá? Sim. Oh, ok. Quando ele olhe lá, o segundo, não. Eu estou olhando lá. Ok. Vamos lá, vamos lá. 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 Uma 206uh a profひz falha com Tchau, tchau.